Tenho certeza que vocês estão aí na expectativa para poder conferir novos conteúdos sobre Sniper Elite e claro que aqui é o local exato para você encontrar esses conteúdos, beleza? Vamos lá porque esse vídeo aqui ele está lotado de informações, então não vamos perder tempo não, vamos logo! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 os desenvolvedores eles finalmente revelaram aí mais novidades sobre o jogo agora referente às armas e aos novos tipos de personalização que vão estar chegando logo logo aí com o game confere o vídeo aí até o fim porque tem bastante informação interessante aqui para você que está querendo jogar Sniper Elite 5 vamos lá conferir, mas antes para você que é novo por aqui, mas assim como eu é um grande fã da franquia Sniper Elite eu já peço que você se inscreva aqui para poder acompanhar os novos conteúdos a gente vai ter bastante conteúdo aqui sobre Sniper Elite 5 e sobre a franquia Sniper Elite de uma forma geral, beleza? Dá uma olhada também no site da Topo Games, loja parceira aqui do canal que tem uns preços bem interessantes para os novos lançamentos aí corre lá para ver, o link está aqui na descrição, topogames.com.br Então senhores, os guerreiros da Rebellion, eles passaram uns dias meio calados mas agora finalmente eles trouxeram excelentes informações aí para a comunidade e eu estou aqui para poder passar absolutamente tudo para vocês, então vamos lá, ok? Para quem já joga Sniper Elite sabe que sempre foi uma preocupação enorme da franquia a fidelidade das armas dá até gosto da gente ver as recriações ali bem autênticas dos fuzis clássicos ali do Carcano, do Delily Carbine a HDM que eu gosto bastante, enfim, realmente eles têm um cuidado especial com a fidelidade dessas armas além, claro, da própria balística que é realista, cria ali um ótimo desafio para quem quer realmente se divertir mas também não quer perder aquele sentimento de imersão naquele mundo quem busca por esse tipo de coisa com certeza vai estar se sentindo em casa jogando Sniper Elite só que aí os devs querem levar isso a um outro patamar, como diria o jogador lá e para isso os guerreiros aí decidiram revisar todas as armas do game para poder aumentar ainda mais a sensação de imersão quando a gente for usar elas e aí segundo os próprios desenvolvedores, o Sniper Elite 5 vai passar por um grande upgrade em relação aos efeitos sonoros das armas, as animações, as estatísticas e por aí vai além, claro, das iron sights que tanto a comunidade pedia, enfim, chegaram, vai estar aí para a gente uma das principais características da franquia Sniper Elite é a liberdade que o jogo dá aos players para poder testar as possibilidades ali, usar a criatividade para poder resolver as missões tem gente que curte mais o stealth, como eu, que curte stealth, estratégia, planejamento já tem outros que gostam mais de sair atirando, metendo granada para todo lado, testando o reflexo, testando a mira e ainda tem os que tentam ir com calma, com planejamento e tal, até que tudo dá errado e aí o cara parte para o tiroteio mesmo, dá uma mesclada nos estilos aí mas enfim, cada um tem seu estilo e nesse jogo todas essas características elas vão ser ainda mais trabalhadas, com mais opções de personalização a intenção é realmente estimular ainda mais essa diversidade de gameplays que sempre foi um dos focos de Sniper Elite e aí a nova personalização de armas, ela vai permitir que a gente possa ajustar fazer realmente um ajuste fino no equipamento para poder obter o melhor rendimento possível no tipo de gameplay que a gente quiser fazer muito bom! E aí, vamos entender melhor aqui basicamente, em todas as missões, a gente vai ter as workbanks que vão ser bancadas de aprimoramento de armas, beleza? só lembrando que essas bancadas, elas vão ficar escondidas nos mapas elas não vão ficar logo de cara para a gente, assim não, a gente vai ter que localizar elas cada mapa, ele vai ser consideravelmente maior que os anteriores, né? e essas bancadas, elas vão motivar ainda mais os jogadores a explorarem ali cada canto para poder encontrar cada uma delas vão ser três por mapa e nessas bancadas, a gente vai ter ali, entre aspas, algumas recompensas, né? nessas bancadas, a gente vai poder desbloquear vários itens para poder aprimorar as armas e aí a gente vai encontrar miras, vai encontrar supressores, vai encontrar freios de boca, baionetas enfim, um monte de coisa, como eu disse, a intenção é fazer o jogador se sentir motivado a procurar por essas bancadas durante a jogatina ali lembrando que cada item específico vai alterar as estatísticas das armas como o poder de fogo, a cadência de disparo, o recuo, a mobilidade os desenvolvedores, eles mencionaram ainda que vão existir estatísticas avançadas nas armas como o peso, por exemplo, não só o peso da arma, mas o peso dos anexos também então se você encher sua arma de coisa, pode ter certeza que ela vai ficar bem pesada e aí, pensa só, você agora vai poder basicamente personalizar totalmente a sua arma um exemplo, vamos supor que você escolha um fuzil, um fuzil francês o RSC 1918, vamos supor aí você põe ali uma mira, você põe um supressor você vai ter uma arma com alto dano, com uma boa precisão e com uma boa redução de ruído mas esse fuzil pesa 5kg, mais de 5kg na verdade, isso sem os anexos e aí com esse peso todo, a sua mobilidade vai ser afetada os movimentos vão ficar mais lentos vai levar mais tempo para você mirar, para você abaixar, para estabilizar a mira enfim, já se você optar, por exemplo, o mesmo fuzil você equipando com uma iron sight, com uma baioneta, com freio de boca você já ia ter uma mobilidade maior ia ter um maior poder de ataque além de poder se movimentar um pouco mais no campo enfim, escolhas, cada um vai ter que definir as suas prioridades se o guerreiro curte um tiroteio mais pesado e quiser focar nisso ele pode inclusive escolher um outro fuzil sei lá, uma M1 Carbine, por exemplo que tem metade do peso de uma RSC 1918 e vai dar muito mais mobilidade ao personagem dele ele vai poder correr muito mais e mais rápido, inclusive além de ter uma estabilidade melhor de mira de repente ele pode escolher um magazine menor também, para poder manter o peso ainda mais enxuto só que aí ele tem que compensar também porque o fato da M1 ter um cano mais curto você naturalmente vai ter um recoil maior um recoil vertical maior em relação a RSC ou seja, você vai ter que testar você vai ter que pensar o que é que você quer para o seu jogo e descobrir o que é que é mais efetivo ali no meio são muitas as possibilidades e isso é porque eu nem citei aqui as munições especiais que aumentam ainda mais esse leque de personalização enfim, com certeza você vai poder montar a sua arma da forma que você bem entender para poder favorecer o seu estilo de jogo excelente isso lembrando que todas essas informações elas são oficiais, ok? não é especulação não elas foram divulgadas pelos próprios desenvolvedores no site do jogo não esqueça que Sniper Elite 5 vai ser lançado agora já no próximo dia 26 de maio para todas as plataformas inclusive a geração passada PS4 e Xbox One vai estar também no Game Pass no dia do lançamento então não perca tempo para poder garantir o seu beleza? eu quero saber a opinião de vocês aqui então comentem aí embaixo o que é que vocês estão achando de todas essas novidades de Sniper Elite eu estou bem empolgado olha, está vindo coisa boa por aí sigam-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite com gente que realmente entende conteúdo de fã para fã beleza? se quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ganhar vários benefícios aqui no canal então torne-se um membro clica aqui embaixo no botão de seja membro e faça parte da nossa tropa forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e até a próxima